Oi gente, tá vendo a cama de madruga? Eu tô aqui, mano, eu tô aqui numa maravilha Eu tô perto de uma piscina, gente Olho direitinho pra madruga, deitado Um cigarro, tomando água de coco Tô muito sossegado aqui, tô muito feliz Com a população Minha folha tá aqui do meu lado Chiquinha tá do meu lado Seu barriga tá do meu lado O professor tá do meu lado Quivo tá do meu lado Chavo tá do meu lado Quoto tá do meu lado A Bruxa 71 tá do meu lado Oito é o meu lado E muito obrigado a vocês Manda essa mensagem com força de madruga Mande mesmo, não tem pena não Mande com força Que Deus é maior E a gente só te agradecer Poder de Deus E tchau, muito obrigado Tchau, muito obrigado Tchau